Agora você vai ver o flagrante de um acidente registrado hoje em Patos de Minas, um homem morreu atropelado, o motorista chegou a acionar o socorro, mas infelizmente a vítima acabou morrendo antes da chegada da equipe. Pedro Corsini ao vivo com os detalhes e infelizmente nós estamos falando de um acidente, Pedro, envolvendo duas pessoas conhecidas, né? Eram aí companheiros de trabalho. Exatamente, Luciano, o motorista contou à polícia que era amigo desta vítima e da família dele, um homem de 30 anos que infelizmente não resistiu aos ferimentos neste atropelamento logo no começo da manhã de hoje em Patos de Minas. As imagens são bem impressionantes, a gente consegue observar que o homem espera um caminhão passar para atravessar a Avenida Brasil lá em Patos de Minas. Ele atravessa na faixa, mas quando vai concluir a travessia para o outro lado, é surpreendido com outro veículo que estava na Avenida. Ele tenta até se esquivar do carro, mas é atingido e arremessado para o outro lado da rua. O motorista parou, ligou para o SAMU, mas quando os socorristas chegaram, a vítima já estava sem vida. Aqui, a nossa solidariedade, nossos sentimentos, a família deste homem de 30 anos que morreu atropelado em Patos na manhã de hoje, Luciana. Algo tudo indica uma fatalidade. O motorista aí alegou que não viu o pedestre passando e quando o atingiu, percebeu quem era a vítima e fez todo... Olha, ele para o veículo logo depois, desce, presta o socorro, prestou todo o auxílio ali numa tentativa de ajudar, numa tentativa de salvar a vida desse rapaz, mas infelizmente acabou morrendo antes mesmo da chegada da equipe do SAMU. A nossa solidariedade, os nossos mais sinceros sentimentos.